Senhor, afasta de nós toda distração, queremos olhar somente para a face amorosa de nosso Salvador e uma vez que os nossos olhos estejam abertos, permita que vejamos que somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual, obrigado por nos escolher antes da criação do mundo e obrigado por nos adotar como filhos e filhas através de Jesus Este é o teu prazer e o teu desejo, conhecernos e amar-nos intimamente, como um pai ama o seu filho Por sermos crianças de Deus, Ele colocou em nossos corações o Espírito Santo E por isso agora nós temos o direito de falar com Deus como nosso Pai, nosso Abba, nosso Papai Perdi, me deste, bati e a porta se abri, orei e me ouviste, chamei que estavas lá Pai, me deste, chorei, mas te ouvei, Papai, não deixarei de te amar Tu és meu Papa, e só tu conheces, se posso ouvir ou chorar Tu és meu Papa, e só tu conheces, se posso ouvir ou chorar Eu sou o Filho do Teu, 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 sou o Filho do Teu Minha alma clama a Ti, chamei que estavas lá Abba, Pai, abba, Pai, abba, Pai Nunca deixarei de te amar Amar, Pai, peixe ou faça 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 amar Amar, Pai, jovem, que estioso Amar, Pai, peixe ou faça amar Amar, Pai, peixe ou saiba Es minha cura E abertfel�� Teu Deus, Aba Pai Nunca deixarei de Te amar Nunca deixarei de Te amar